Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje a gente vai responder essa intrigante questionamento. Será que estudar na salinha de estudos, aquelas típicas salas, bibliotecas, pode ferrar, acabar com a sua preparação? A resposta é poder, pode, perfeitamente. E a justificativa é 100% atestada e comprovada por várias pesquisas neurocientíficas. Vamos tratar sobre esse importante tema, mas antes deixa eu te pedir para se inscrever aqui no canal e atualiza, deixa o seu joinha, aciona o sininho porque sempre que eu trouxer conteúdo novo você vai ser devidamente notificado. E antes de a gente aprofundar nesse tema, deixa eu já te pedir uma coisa. Olha, você está estudando para concurso público na área criminal, quer aperfeiçoar os seus estudos na parte de leis penais especiais? Eu vou deixar o primeiro link na descrição aqui desse vídeo para que você se inscreva na Semana das Leis Penais Especiais. Nos próximos dias 13, 14 e 15 desse mês de junho, eu vou estar realizando esse evento gratuito, 100% gratuito, e nele, nesses três encontros, eu vou falar sobre as principais leis em concursos de carreira jurídica, como elas são cobradas, quais são os temas que vão ser predileção do seu examinador nos próximos 8 a 15 meses. Enfim, vai ser muito bacana, além de trazer alguns gatilhos de estudo extremamente importantes para a sua preparação bacana. Mas agora vamos voltar ao tópico principal. Afinal, Pedro, eu estudo em sala de estudo, eu estudo em biblioteca, eu vou lá religiosamente, vou de manhã, vou à tarde, às vezes vou até mesmo à noite, e aí isso tem potencializado bastante o meu estudo. E você está dizendo agora que a neurociência traz e afirma que isso é uma falácia? Calma, vamos tentar explicar melhor. Não há nada contra você estudar em um ambiente ideal ou próximo do ideal. Não há nada que milite em desfavor das salas de estudos, das bibliotecas, por favor, não me ataquem. O ponto nefrálgico é que se eu estivesse orientando os senhores e senhoras e se eu tivesse hoje o conhecimento em termos de questões afetas a estudo, a produtividade na minha época, eu sem dúvida teria aplicado várias dessas técnicas, porque ao aplicar, inesoravelmente, nós temos de todo jeito um resultado mais potencializado. E presta atenção, não são esses detalhes que vão ser chave definitiva para você ser aprovado ou não, mas eles vão te dar mais ferramentas para você atingir os seus objetivos. A grande questão é que, neurocientificamente, se você está habituado a estudar em um determinado ambiente que é absolutamente controlado e não faz testes pontuais, periódicos, em uma situação desfavorável de variáveis às quais você não tem controle, você tem um severo prejuízo ou uma grande dificuldade, uma maior dificuldade de resgatar determinados conhecimentos. E aí, para você ilustrar, dentre as várias, ou para você, para eu ilustrar para vocês, dentre as várias pesquisas aqui, eu tive acesso sobre esse tema, a mais elucidativa foi a realizada pelo D.R. Golden e Betley, dois cientistas americanos ou ingleses, agora não me recordo, que conduziram um experimento muito interessante sobre o ambiente e a influência do ambiente no aprendizado e no resgate do conhecimento e das memórias. Nesse contexto, ou nesse experimento, os dois pesquisadores, eles reuniram 18 mergulhadores e colocaram alguns testes para eles. Qual foi esse teste? Eles preparavam algumas listas de palavras, palavras relativamente semelhantes em termos de estrutura, e colocavam essas listas para todos os mergulhadores fazerem alguns testes de memorização e testes de recordação. Então, o que é que acontecia? Primeiro, os mergulhadores foram colocados debaixo d'água e acessaram aquela lista e tiveram que responder em terra firme. Depois, embaixo d'água tinham que decorar e tinham que responder buscando na memória também debaixo d'água. Depois, tinham que decorar, memorizar. Decorar em terra firme e responder debaixo d'água. E, por fim, decorar em terra firme e responder ao teste em terra firme. E qual foi a conclusão desse experimento? Aqui, doutores e doutoras, identificou-se que quando os personagens, os mergulhadores, eram instados a testar os conhecimentos adquiridos no mesmo ambiente aos quais eles estiveram submetidos para memorizar, eles tiveram um acerto, uma assertividade, um acerto 40% superior àqueles que tiveram que ser submetidos a esses testes em ambientes diferentes. Ou seja, quando em estados a responder debaixo d'água, aqueles que tiveram acesso à lista também debaixo d'água, eles tinham 40% superior acerto à situação diversa. E a mesma coisa em terra firme. Fazendo com que a gente possa afirmar categoricamente, tal qual os cientistas firmaram, que a aprendizagem será ainda mais efetiva quando for possível simular um contexto que se aproxime ao máximo do seu contexto real. Só que qual é o grande problema? Muitas vezes, vejam só, essas bibliotecas, essas salas são totalmente climatizadas. Elas têm um barulho, um ruído quase que padronizado. As cadeiras são extremamente confortáveis. Ah, Pedro, mas isso me ajuda. Eu não consigo estudar em outro ambiente. Eu não estou dizendo para que você estude em outro ambiente. Mas escolha, de repente, um sábado, um domingo ou, periodicamente, você se submeta a uma simulação de prova e, quando for, periodicamente, você faça aí, às vezes, de utilizar ou de ir para um ambiente mais caótico, um ambiente que você não tenha controle. Eu gosto da sugestão de, eventualmente, você pega uma tarde, uma vez por semana, e vai fazer um simulado sem compromisso ou vai revisar uma matéria ou vai fazer algumas questões ou vai ler informativo, algo do gênero, numa praça de alimentação. Passa uma hora, uma hora e meia com aquele barulho, com aqueles chamados de desatenção para testar. Ainda que você não adquira totalmente o conhecimento, ainda que você reduza a velocidade de aprendizado, você vai estar fazendo um esforço maior. E lembra, o aprendizado, são as curvas de aprendizado que demonstram isso, eles não são adquiridos de forma mais consolidada com a fluidez do estudo. Isso é uma falácia. A fluidez do estudo é muito interessante e importante para abrir janelas de aprendizado. Mas é o esforço, o quanto maior o esforço que você realiza para angariar e adquirir aquele conhecimento que mais fortalece exatamente a rede neural para assimilar aquele conhecimento. Aquele chavão de que o nosso cérebro, em termos de angariar conhecimento, é tal qual um músculo que, quanto mais você exerce força sobre ele, maior ele fica, não é uma falácia. Ele é uma verdade. Bacana? Tranquilo? Então não precisam me atacar, não precisam acabar com a inscrição das suas salas de estudo, mas insere esse outro contexto de estudo na sua preparação, porque não sou eu apenas que estou dizendo, eu atesto com o meu exemplo próprio, mas a própria neurociência vai a reboque dessa situação. Então quem estuda sempre no mesmo lugar vai tender a criar vínculos, até mesmo inconscientes, com alguns sinais do ambiente. E uma vez esses sinais do ambiente retirados, a dificuldade tende a crescer significativamente para a gente acessar, resgatar e recuperar todas aquelas informações. Isso também precisa ser treinado e isso também pode ser aperfeiçoado. Maravilha? Tranquilo? Comenta aí embaixo se você gosta dessas dicas de estudo, também para a gente mesclar aqui com o conhecimento criminal. E não esqueça, se inscreve. É gratuito. Semana da Leis Penais Especiais, 13, 14 e 15 de junho, vai no link e garante a tua vaga agora. A gente vai ter surpresa bem bacana lá. Eu aguardo vocês. Um beijo no coração de todos. Fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.